vejo malas prontas, chave nas tuas mãos e você sendo muito feliz e comemorando porque Deus vai te arrancar da humilhação desse lugar de sofrimento, desse lugar difícil Deus me mostra você, sabe, indo pra frente, olhando pra frente, sorrindo e pulando de felicidade e sendo feliz e conquistando porque chegou a hora de você sair dessa espera, chegou a hora de você sair desse sofrimento de você ver as coisas fluindo, de você ver as coisas dando certo Deus é um Deus de honra, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que tem poder e eu vejo as coisas, sabe, colocando no lugar novamente eu vejo Deus restituindo, restaurando, sarando as feridas da alma papai tá removendo todo o bloqueio, toda a pedra e tá tirando tá destravando e tá labassuí decantará e te fazendo feliz filha, filha, tu vai vencer tu vai ver as coisas sendo desamarrada porque tem algo aí tentando amarrar tentando embaraçar e tentando impedir a tua felicidade você até sente um peso você até sente uma negatividade algo tentando bloquear a tua benção, a tua vitória mas nada e ninguém vai amarrar ou impedir de você florescer labassuí decantará eu vejo você sendo feliz eu vejo Deus restaurando a tua vida, a tua sorte, mudando teu cenário e diante desta peleja, tu não vai ter que pelejar Deus tá falando, é papai quem vai fazer por ti, é papai quem tá pelejando aleluia, como assim me fala, meu Deus, o Senhor te dá vitória Deus te alegra Deus te restitui do alto da planta da tua cabeça até os teus pés e você vai colocar a mão na vitória você vai colocar aleluia, glória a Deus, labassuí decantará a mão na tua benção e eu vejo, irmão, numa visão muito linda numa revelação muito tremenda, aleluia, glória a Deus um lugar novo, um lugar de honra você sendo feliz você dentro da tua casa própria você comemorando com a chave nas mãos você falando, valeu a pena eu perseverar, esperar, confiar porque chegou o tempo em que Deus vai te honrar vai desenrolar o rolo na sua vida vai te abençoar e vai te entregar nas tuas mãos a vitória qual que tu precisas qual que tu tem desejado qual que você tem buscado quem sabe até há anos aí tu tava na espera, aleluia eu vejo uma visão linda contigo você, aleluia sendo feliz dentro de uma casa linda nova, arrumada mobiliada confortável Deus vai te dar recurso e vai usar pessoas pra te abençoar Deus acabou de me mostrar você dentro da tua casa própria malas prontas que significa você deixando um lugar da vergonha pra trás você deixando um lugar da humilhação pra trás lodebá nunca mais migalha nunca mais sofrimento nunca mais agora é o tempo que Deus vai realizar vai restituir vai restaurar a sua vida e vai te fazer feliz porque Deus é um Deus de honra ele é um Deus de vitórias os olhos não viram os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado por aqueles que eu amo que Deus preparou pra você é coisa grande tu creio que Deus preparou pra sua vida é linda é diferente é tudo novo eis que tudo novo se fez o Senhor o Senhor fez e tá fazendo algo novo lindo na tua história na tua vida mulher de Deus homem de Deus você vai ver aleluia Deus alargando as tuas tendas o Senhor prosperando os teus caminhos e você viver num tempo de honraria um tempo de bonança um tempo de fartura porque você vai se assentar em mesa de honra e tu nunca mais vai ser humilhada você nunca mais vai ser humilhado você nunca mais vai pedir nada pra ninguém no lugar da vossa vergonha vós tereis dupla honra e aonde foi choro vai ser alegria vai ser felicidade vai ser honra na casa aleluia a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira e você vai ter condição papai vai abençoar as obras das tuas mãos tu vai prosperar Deus tá falando pra alguém filha, filha o Senhor é teu pastor e nada te faltará tu vai viver um tempo de grande realização um tempo de grande honra escreve aqui embaixo eu vou viver um tempo de grande honra e grande realização amém queridos compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal pra receber novos vídeos ative o sininho de notificações na opção todas amém aqui embaixo na palavra em vermelho inscrever-se do lá tem um sininho vocês clicarem na opção todas amém compartilha esse vídeo com mais 10 pessoas que Deus abençoe até o próximo vídeo e aí